É, jovem Matthew Broderick e o filme Jogos de Guerra. Ele já era conhecido por aqui com o Curtindo a Vida do Idado, Ferris Butler, Day Off. E nesse filme, ele é um adolescente que, através do seu computador, de dentro da sua casa, um computador muito específico, inclusive muito interessante, ele iria deflagrar a Terceira Guerra Mundial. Meu jovem, naquele tempo, quem tinha computador, pouca gente tinha, ouvia muito, quando recebia uma visita, quando falava sobre, que, cuidado, não comece a Terceira Guerra Mundial, meu jovem, muita gente era na minha casa e falava isso pra mim. Eu até antecipava, quando a pessoa entrava, já falava, olha, eu não vou começar a Terceira Guerra Mundial. Porque ter um computador em casa, naquele tempo, nos anos 80, já era uma coisa incrível, extraordinária. Pouca gente tinha, muita gente tinha os micros que eram conectados na TV, como os famosos Apple e TK clones, os Zilogs da vida, baseados em Zilog. E uma outra pessoa, já a partir de 87, 88, tinha então os PCs, como você conhece aí, o IBM PC e clones, né, claro. E eu tinha esse computador na época, mas usávamos pra uma coisa muito legal, que era o BBS, meu jovem. O BBS, uma vez um professor me disse, tô mostrando aí pra vocês de fundo, né, como que é a conexão do BBS e tal, pra vocês terem uma ideia, e o professor sobre isso me disse, que a internet era a BBS gráfica, enquanto que, lógico, né, se entende que a BBS era uma coisa não gráfica, uma coisa do ambiente idosos. Mas não é bem isso, jovens. A BBS, ela era um banco de dados imenso, de programação, de fóruns técnicos, de amizades que você fazia, de programas que você fazia o download, de empresas que faziam softwares diversos e colocavam ali para serem avaliados. Era um banco de dados, um mundo de informação mais técnica, não era muito voltado para o entretenimento, meu jovem. E naquele tempo, a gente tinha na BBS uma coisa muito curiosa, que eu usava muito, que era o chat. A gente tinha, lógico, a parte de e-mail, a parte de mandar e receber mensagem, postar mensagens, comunicação em geral, né. Mas tínhamos também, além de toda essa parte, a parte do bate-papo. E o bate-papo famoso era o bate-papo Telesp, jovem. E você imagina, nesse bate-papo Telesp, a gente fazia amizade, fazia até tentativas de namoro, como eu falei num outro vídeo aí, para vocês sobre isso. E, um dia, recebi na minha caixa de entrada a informação que a Telesp ia cancelar o bate-papo. Ela dizia assim, mais ou menos assim, que não era interessante, que esse negócio de bate-papo na rede era inútil, que isso não servia para nada, que isso não interessava a ninguém. Olha só, meu jovem, nunca mais saiu da minha mente essa mensagem da Telesp, cancelando o bate-papo. Porque, em sequência, nos anos seguintes, começou a ter ICQ, MSN, aquele IRC, começou a ter tudo isso. E eu falei, caramba, a Telesp poderia ter sido a número um a começar essa mídia de comunicação, essa rede social de comunicação entre as pessoas. E ela simplesmente desistiu, abriu e falou que não tinha interesse para ninguém. Sendo que hoje a internet, basicamente, é isso. Bons tempos, o dos fóruns, bons tempos, dos sites técnicos, os bons tempos, aquele da informação de qualidade que era encontrada pelo BBS. Quanta gente, eu não conversei sobre Star Trek na BBS, Star Wars não, Star Wars é coisa de criança. Agora, Star Trek, meu amigo, gente que conhecia detalhadamente, me lembro do engenheiro, que depois ficou meu amigo, e que era totalmente aficionado no Sr. Spock, né? No Sr. James T. Kirk. E ele sabia muito bem o que era o T de James T. Kirk. Era nerd, né, jovem? James Tiberius Kirk. BBS. Se você gostou, esse programa é para você acessar as BBS e conhecer, porque existe BBS ainda hoje, está disponível aí na descrição, é só instalar, você não precisa de modem, porque quem é que vai querer gastar grana com um modem de porta serial sem fio para acessar BBS, não é verdade? Esse programa já centraliza grandes BBS lá de fora, e você pode ver como é que era aquele saudoso tempo. É, meu jovem. E, por favor, não comece a Terceira Guerra Mundial. Até a próxima.